Muita, mas muita alegria que começa mais o programa, onde a Ivone Lobato vai trazer todos os detalhes do mundo maravilhoso, das flores, dos fuchicos e das novidades da Fit Laser. Bom dia, Ivone. O que você vai ensinar para as meninas e para os meninos? Eu vou ensinar um lacinho diferente, que está aqui na vitrine, para poder fazer o laço e já fazer a trança do cabelo, encher a trança de flores. É bem legal. Interessante. Para casamento, ou para festinha, dependendo do tecido que você usa. Interessante que sempre a Ivone traz sugestões e peças incríveis do que você consegue fazer com a Fit Laser. Então, o laço é assim, com a flor no meio e tem essa fitinha com várias florzinhas, que você vai trançar o cabelo junto e vai ficar um charme. Acho que é um bom produto para vender, sai barato para fazer e tem um custo-benefício legal para quem... Quero ver o passo a passo, Ivone, que vem especialmente de Belo Horizonte com a sua Fit Laser. Então, eu vou usar a flor de Kezashi, que é esse kit. Deixa eu mostrar. Esse aqui, 149, que vai usar esses itens aqui. Esses moldes. Como é que eu faço? Eu vou... Dentro do... Vai junto a cola permanente, para você deixar seus moldes adesivos. Eu vou cortar, vou fazer o recorte. Aí o molde também não sai, eu não preciso de riscar. E venho passando e volto, ó. Eu posso trabalhar com feltro, você já falou de tecido sintético, né? Quais são os materiais? Sintético. Porque a fitilha só trabalha com tecido sintético. E a hora que ela passa aqui, já sela... Já sela as beiradas, né? Bom para fazer aplicações e flores, para dar cada trabalho lindo. Aí eu tiro daqui, vou fazer uma ajudinha no alfinete. Depois que eu fiz esse formatinho aqui de X, eu vou dobrar no meio. Assim, fazendo um T. Depois que eu fiz esse T, eu pego essa pontinha do T, jogo aqui para baixo. Assim. E pego essa outra ponta e jogo para baixo de novo, tá vendo? Faço esse movimento de dobradura. Depois que eu fiz isso, eu volto para trás. Volto para trás com as pontinhas todas juntas. Aqui. Pego a pinça de pressão, que é outro instrumento que vai junto com a máquina. Eu faço assim. Tá vendo? Pego, deixo as pontinhas, deixo cerca de um milímetro de fora. Agora, passo no fio e eu tenho cada pétala pronta. Bem simples. Aqui. Aí eu tenho a pétalazinha pronta. Para poder fazer essa florzinha, a gente usou cinco pétalas. O que eu faço? Eu vou colando uma às outras aqui. Pode colar. Assim. Uma aqui. São cinco pétalas. Quatro. Eu venho aqui e colo um pinguinho de cola quente. Aqui eu colei. Veio juntinho. Agora eu vou colocar, são duas folhinhas, não é? Que a gente tem. A gente vai fazendo assim, para ela ficar arredondada. Eu vou inserir aqui, ó, para dar essa florzinha, duas folhinhas. Como é que eu faço a folhinha? O molde é do mesmo... Que a gente tem aqui. E aí 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 E aí